O que nós tocámos aqui é um estilo de música que se chama Jazz. E este estilo de música tem uma particularidade, que é o facto de ser música improvisada. Todas as músicas que vocês ouvirem hoje vão acontecer uma única vez na vida. E é esse também o fascínio do Jazz. Nada é repetido. O espírito do Jazz significa que temos de estar abertos a tudo de novo que acontece. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe, que vida é tua. A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe, que vida é tua. Boa noite! Boa noite!